Beleza pessoal, vai começar mais um Zico Aventura Hoje nós vamos fazer uma trilha em Itapuã É uma trilha bem legal, o nome da trilha é Fortaleza É uma trilha histórica, é bastante subida Bastante descida, bastante pedra É uma trilha muito legal E dura 4 horas aproximadamente 4 horas Vamos lá, vamos fazer essa trilha Vamos juntos então Vamos lá, vamos fazer essa trilha Vamos lá, vamos fazer essa trilha Vamos lá, vamos fazer essa trilha Pessoal, aqui é uma área de pescadores Que dentro de uma unidade de conservação Você tem que tirar todos os invasores Quando é instituída uma área de preservação Uma unidade de conservação E aqui como são populações tradicionais Ela se mantém Até terminar o pessoal Quando se extinguir o último pescador Aí ela vai se manter ainda Esse espaço aqui Que eles vêm e vêm Não é a moradia deles Aqui é um ponto de salga, de peixe, de gelo Para depois ser transportado E aí E aí E aí Amém. Essa aqui é a erva baleira. Era muito usada no litoral de Santa Catarina, os caçadores de baleias se cortavam, se machucavam muito e descobriram que ela é um cicatrizante e anti-inflamatório natural. Também entrou na lista das panques, que ela serve como tempero e também já tem gente usando como salada. Aqui, pessoal, era o ponto de entrada dos navios do Império, na época da Revolução Pampira, 1875 a 1845. E aqui em cima dessa pedra ficava um sentinela dos farrapos, né? Ficava cuidando da entrada. E ali, a parte navegável é do lado de cá, entre o continente aqui e a ilha, né? É a parte navegável. Do lado de lá já não é mais navegável, né? Para grandes embarcações. E eles eram obrigados a passar aqui os navios, né? Aí tinha uma bateria de canhões aqui na praia e lá na ilha também. Quando vinha os navios do Império, eles detonavam. E aqui no inverno, tapa tudo de encerração e trincharia nada, né? E teve uma noite, 1836, que não se sabe se o sentinela dormiu, né? Ou se tinha muita encerração e ele não viu o navio passar. Aí o navio passou aqui na frente dele e foi parar lá na Praia das Pombas. E eles vieram por terra até a trincheira dos farrapos, onde nós vamos ir agora, né? Porque todo o pelotão ficava, né? Todo trincheirado ali. Ali eles usavam como um acampamento, né? E esse aqui ficava só cuidando aqui. E eles fizeram a praia das Pombas e vieram por terra. E degolaram, né? 23 farrapos nessa noite aí. Pegaram o comandante da tropa, penduraram no mastro do navio e conduziram até a capital. Até a Porto Alegre. Tudo aconteceu aqui. E depois a gente vai conhecer onde eles morreram, né? Onde eles foram degolados e nós vamos entrar lá dentro da trincheira. Pessoal, como já tinha falado lá em cima, né? Onde ficava o sentinela cuidando das tropas do Império, né? Que adentraram via Laguna dos Papos. Aqui era o local onde a tropa da farrapilha ficava, né? Onde eles dormiam, acampavam, né? Faziam comida. Tinha cozinha aqui. E aqui que eles foram degolados, aqui nessa fenda aqui, né? Que era o local de paradas e de descanso. E pegaram os 23 dormindo, né? Pra serem degolados os 23 eles estariam dormindo, né? E foi nessa área aqui. E aqui pessoal, é o choque final da trilha, né? Depois de tanta natureza exuberante, tanta coisa linda, tanta coisa bonita A gente chega aqui e dá de cara com isso aqui. Isso aqui é de propósito, né? Pra impactar mesmo, pra dar um choque pro pessoal se ligar Que tudo que tu faz na cidade, todo o lixo que tu coloca na rua Que tu descarta em lugar errado Vai cair no bueiro, do bueiro vai pro rio E assim consequentemente vai cair aqui, vai terminar aqui. Então se ninguém colocar lixo lá, não vai ter nunca aqui. E aqui vai continuar preservado. E aí 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 E aí